Deixa eu mostrar agora uma outra reportagem, porque você sabe aqui a informação ela não para. Nós vamos lá no telão do Gotinão, vou mostrar pra você uma árvore que tá provocando uma grande polêmica entre alunos e diretores de uma escola infantil aqui no interior de São Paulo. É que um laudo aponta que essa árvore, uma seringueira centenária, ela pode cair, porque tá infestada de cupins. Dá uma olhada, ó. É numa escola, escola infantil, a árvore pode cair. Só que a Secretaria de Educação da cidade falou, ó, vou mexer com a árvore não, a árvore tá aí, a gente tem que cuidar do meio ambiente, não vai tirar. Só que os pais agora estão assustados, porque você deixa o teu filho na escola e o teu filho tá comendo lanche ali na hora do recreio, bem perto da árvore. E se a árvore cai, como é que fica? Roda a reportagem, vamos ver. A Defesa Civil elaborou um laudo e apontou falhas na estrutura da Escola Municipal de Educação Infantil Estélio Machado Loureiro, na região central de Bauru. A causa seria esta seringueira, com mais de 12 metros de altura. A árvore, centenária, está cheia de cupins e dá cobertura ao parquinho das crianças. Por isso, a preocupação é grande. Eu acredito que bem uns 70% de toda a área, ela fica comprometida. A gente começa a sentir que realmente a seringueira, ela tá sendo mais importante que a vida dos nossos filhos. A Secretária de Educação contesta o laudo da Defesa Civil. Diz que a vistoria feita por técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, descartam a possibilidade de queda das árvores. Eles nos garantiram que estas árvores não estão oferecendo risco de queda. Elas têm cupim, mas elas não oferecem risco de queda. Pelo sim ou pelo não, Eliana tomou uma atitude mais drástica e decidiu não arriscar. Vai dar um jeito de levar o Arthur com ela para o trabalho. Até que uma solução seja encontrada, nada de escola por enquanto. Não tem dinheiro no mundo que pague a vida das nossas crianças. Então, a minha decisão é não trazer mais até a escola entrar em contato. 130 crianças estão matriculadas aqui na escola, no maternal. A idade delas não passa dos 5 anos. Tem alunos que ficam meio período, tem alunos que ficam o dia todo. E essa unidade aqui foi a primeira escola infantil de Bauru. Portanto, o prédio é bastante antigo, tem mais de 60 anos. E nesse último laudo feito pela Defesa Civil, além da infestação dos cupins nas árvores, foram detectados outros defeitos graves no telhado e também na fiação elétrica. O forro da escola foi danificado pelo ataque dos cupins e pela umidade das goteiras. No laudo, o engenheiro aponta que os fios elétricos estão em situação irregular e podem causar choques ou até mesmo um curto circuito, havendo risco de incêndio. Os pais formaram um conselho escolar para cobrar providências. E diante do risco, a gente propôs o seguinte, a retirada imediata das crianças, né? Bom, depois que a gente foi lá fazer a reportagem, a Prefeitura vem com uma outra informação agora. Diz que a seringueira deve ser cortada ainda essa semana e que está avaliando se vai haver a mudança de unidade ou se os reparos serão feitos para que os alunos não corram riscos. Isso que é importante, a segurança da criançada. Agora pode fazer um negócio com os pais. Vamos fazer o seguinte, ô Lombardi, vem cá, corta a seringueira. E é triste, né? Porque menos verde, menos... Só que é o seguinte, vamos fazer, cada pai traz... Uma muda de planta. Uma mudinha e planta lá uma sementinha e planta lá e deixa a marca nessa escola e ensina a criançada a importância do verde e do meio ambiente. Agora, para chegar a esse ponto, é porque a Secretaria simplesmente abandonou. Porque se tratam da árvore contra o combate aos cupins, não chegaria a esse ponto aí não, viu Lombardi? É verdade. É um abandono completo, né?